Gente, é o seguinte, agora atenção, às 12 horas e 50 minutos, notícia exclusiva. Só a nossa equipe tem essa informação. Hoje, a nossa equipe acompanhou o garoto Bruno Facundo, ao ser primeiro dia, primeiro dia de aula, depois de ser atingido por um tiro nas costas em um atentado que aconteceu dentro do colégio onde estudava em Medianeira no ano passado. Para a família, isso é um recomeço. Na tela, informação exclusiva com ele, Fidel Malvarenga. Bruno ainda caminha com dificuldade, mas evoluiu bastante nos últimos quatro meses, graças às intensas sessões de fisioterapia que ele ainda frequenta. Acordar cedo, se arrumar e tomar café na mesa voltou a ser rotina na família Facundo. É um recomeço, uma nova etapa da vida de Bruno. Tudo novo, voltando com uma experiência nova, mas eu não tenho medo, não estou apreensiva nem nada. É só ansiedade mesmo de voltar a encontrar meus amigos e voltar ao normal na minha vida. Nesse primeiro dia de volta às aulas, a família toda quis compartilhar com Bruno. O irmão Caçula, que só estuda à tarde, também quis participar desse momento. Porque daí às vezes está até um medo, alguma coisa daí, eu vou junto daí. Vai para proteger o irmão, né? Apesar de toda a história que a família viveu no fim do ano passado, o coração está em paz. A gente já voltou no colégio depois do ocorrido, o Bruno já voltou no colégio depois de tudo, né? Então, para a gente é bem tranquilo, assim, sabe? Claro que a gente é uma sensação, né? Tem uma sensação interessante, né? Onde tudo ocorreu, você está voltando para o colégio de novo, né? Mas a expectativa mesmo é como que vai ser daqui para frente, porque ele ainda está em reabilitação, né? Então, a gente está muito focado nisso, né? Em setembro do ano passado, Bruno foi vítima de um tiro de revólver calibre 22, no colégio onde estuda, em Medianeira. A bala ainda está alojada nas costas, mas não oferece perigo, segundo os médicos. Na época, dois alunos do mesmo colégio entraram na instituição com uma arma de fogo e bombas. Eles tinham como objetivo atirar em nove colegas, mas foram impedidos pela polícia. Os adolescentes continuam apreendidos, enquanto a rotina do colégio e da família Facundo voltam ao normal. Depois de quatro meses, Bruno volta à escola. Com pouca dificuldade para andar, é verdade, mas cheio de vontade de estudar e rever os amigos. Ele está voltando à sua rotina, voltando à escola. Eu fico muito, muito feliz mesmo, assim. E a minha apreensão é realmente na questão, assim, de ele estar sendo bem assistido ali, né? Até aqui, eu fiquei com ele 24 horas agora, eu não vou ficar de novo, né? Mas ele também vai tirar tudo de letra e vai dar tudo certo.